Música Olha aí galera, o tamanho da Jamanta aqui pra fazer o retorno Ocupa uma pista toda galera aí ó Vai entrar lá ó Só que pra entrar lá tem que entrar bem aberto aí pra poder Ter espaço pra carreta, né Tá esperando a oportunidade, provavelmente ele vai passar lá quando fechar a cindaleira ali Aí ele vai passar Agora ele vai Olha lá, vou devagarzinho, olha lá Desfez pra ocupar a pista toda E agora ele vai ó Ó Olha lá Ocupa a pista toda de lá galera Agora ele já foi embora 30 metros de comprimento, é brincadeira 30 metros de comprimento galera Só quem sabe faz isso aí ó Bota a pressão Bota o turbo daquele cabuloso E só meter marcha Quem é caminhoneiro aqui do canal, deixa um salve aí pros caminhoneiros, valeu, tamo junto Nosso canal aqui é de tudo, é de tudo as situações do dia a dia aí do trânsito A gente filma pra vocês, a gente se diverte junto aí A profissão que eu amo aí é de caminhoneira Muito injustiçada às vezes aí, muito injustiçada Mas é uma profissão que é linda É linda Fé em Deus, fé em Deus Ainda vou ter oportunidade de trampar aí Metendo marcha nessas estradas aí do Brasil Eu tenho um primo aí, Boia, Leleu Ele é caminhoneiro E às vezes manda uns vídeos pra mim E rapaz, me dá arrepio Me dá arrepio Aquele coração Batendo forte assim Como quem diz, rapaz, você ia pra estar na estrada Eu me sentiria bem Eu viveria feliz Nessa estrada aí do meu Brasil Claro que não é mil maravilhas Mas eu acho que eu daria conta Eu acho que eu daria conta Então vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Que hoje em dia está prometendo aí Muito trabalho pra gente E a gente vai descendo aqui, ó Pegar o comércio Subir aqui da Ban Pegar um pedacinho da Bonocô Pra subir pra Brotas Mandar um salve pra galera de Brotas aí Meus inscritos de Brotas Tamo junto Firme e forte Valeu? Vocês que fazem Isso é que ia acontecer, né? Não seria nada meu canal aí Se não fossem vocês Esse canal com certeza não existiria Se não fossem vocês Então vocês são os que Dão força aí Pra esse canal continuar Então muito obrigado Agradeço a todos vocês Todos vocês inscritos aqui do canal Que vem me dando apoio Maravilhoso Como eu disse já Eu amo Sou apaixonado por ler os comentários de vocês E responder Então quando eu vejo Comentários lá Que me fazem Pensar Me fazem refletir Com a importância desse canal pra vocês E eu fico muito feliz Muito feliz mesmo Galera, esse daí é um ônibus de turismo aqui em Salvador Vou passar na lateral dele Se ele deixar, se ele permitir Não vai deixar não Que tá vendo aquele caminhão Aquele ônibus do lado da Integra Ele vai passar aqui na esquerda Daquele ônibus Então eu vou meter aqui na direita E eu vou pegar aqui na lateral da direita dele Olha o tamanho do bichão Cheio de gringos Cheio de gringos Muitos gringos Galera Pra vocês que não sabem Eu faço serviço aí de De tur Por Salvador Faço transporte aí de Pessoas de outros estados Pessoas aqui da cidade de Salvador Por exemplo Esse serviço que eu estou indo pegar agora aqui É um serviço de Transporte Eu vou transportar O veículo de uma pessoa Que ele comprou E a habilitação dele está vencida Então eu vou fazer o transporte Vou pegar O veículo na mão do outro dono Dondo Na mão do outro dono E vou Entregar a ele As mãos dele Então eu vou fazer esse Esse procedimento aí Pra ele Até ele resolver o problema da carteira Eu vou Servir de chofer Então esse é o trabalho que eu presto aqui em Salvador De mototáxi Às vezes assim De freelancer De entrega de produtos Entregas e coletas O pneu está bom Entregas e coletas de produtos Faço vários tipos de serviços De serviços com moto Carros Carros Às vezes a gente vai socorrer alguns carros Entendeu? Esse é o nosso serviço aqui em Salvador E gostaria de agradecer a todos os meus clientes Que com certeza assistem meus vídeos Agradecer a vocês por Tá mantendo aí Esse profissional Que trabalha expressamente Exclusivamente com motos Pra socorrer vocês Então muito obrigado A todos vocês E vamos lá Vamos Meter marcha Na fezona aqui Meter marcha na fez É a motinha que me Ajuda aí A sustentar minha família Então muito obrigado motoca Você é a É a provedora aí Do meu sustento Graças a Deus E a você Eu levo meu sustento pra casa Então muito obrigado Motoca Motoca Vamos lá Vamos meter marcha Vamos adiantar o lado aqui Pra chegar logo no cliente Vou pegar ele na casa dele Vou levar lá no cartório Pra ele reconhecer firma Fazer aquele procedimento Que a gente já sei A conhece A gente vai dar uma olhada na moto lá Ele me solicitou que eu olhasse Fiz essa avaliação básica Já sei alguns problemas Que o veículo tem Então Já fica mais fácil Pois a gente já isola esses problemas Logo de imediato Verifica ele Isola ele E a gente passa por outros Que não são visíveis Não são diagnosticáveis Simplesmente no olhar Então A gente faz todo esse serviço E depois A gente dá o cartão verde Lá pro cliente Se ele pode comprar ou não Então Vamos lá Esse cliente aí galera É Rapaz que loucura Que loucura que ele foi fazer ali Esse cliente aqui Já é indicação de outro De um amigo meu Que trabalha como Mototaxi É motoboy Faz o mesmo serviço que eu Só que o dele é mais específico Com cartórios É Tabeliões Essas coisas aí Então Ele faz serviço de Transporte de passageiro Mas também faz serviço de Cartório Que é mototaxi Hoje em dia galera É perder um pouco A força Entendeu? Então a gente está Abrangendo pra outros setores aí Outras áreas E está dando certo Graças a Deus Então a gente vem Continuando Fazendo esses serviços aí Que Antes não eram Prestados por nós Chegamos aqui em Brotas Rapaz Brotas é grande São vários bairros Dentro de um bairro só Engenho velho de Brotas A CUP de Brotas É Vou esquecer alguns Então Prefiro Não falar Vou colocar aqui pra vocês Valeu Estamos chegando já O cara mora aqui No Iacup Só Iacup ou A CUP? A CUP de Brotas Só que a gente vai Buscar ele ali Na caixa Ele está indo pegar O O real Acho que ele vai fazer depósito Eu conselhei ele a fazer depósito mesmo Melhor né E a gente vai buscar A moto dele Está ansioso o menino Pense no cara Ansioso É ele Pegar Anex dele Dá pra Aventar alegre Está feliz Obrigado Vamos esperar aqui Vamos avisar que eu já estou aqui já Eu falei Vim logo Eu estou aqui na frente Do banco Vai me dar molho O cara vai me dar molho Ferrou O meu molho agora Enquanto isso Vamos ler alguns comentários aqui Vamos dar uns salves Vamos dar uns salves Salve aí pra Salvador City Do bairro dos Barris Ali Centro Salve Salve Emerson Sub Do bairro de Brotas Salve irmão Estou em seu bairro Salve Solid Bay Não sei falar inglês Bairro do Bonfim Salve Salve aí Albert Não sei que bairro é Ele Mas é irmão Conheço aí De longas datas Salve irmão Davi Davi Ferreira Davi Ferreira Bairro Não bairro não Cidade Cruz das Almas Bahia Valeu irmão Salve Muito obrigado por acompanhar os vídeos aqui do canal Ele Carlinhos Carlos 17 Show mano Mais um inscrito Salve Júnior Santos Bairro Não tem o bairro Só deixou o salve aqui Parabéns Muito obrigado Júnior Salve irmão Deus abençoe aí A esse Bairro Cajazeiras Cajacite Salve irmão Tamo junto Antônia de Jesus Bairro Massaranduba Salve irmão Salve irmão não Salve irmãzinha Beijo Te amo É minha esposa galera Fabrício Avenida 7 de Abril Bairro 7 de Abril Salve Muito obrigado aí Fabrício Salve Dino Motovlog Bairro São Rafael São Rafael Tenho andado muito pro lado de lá Viu Valeu Muito obrigado pelos comentários A todos vocês Um salve bem grande aí Continue participando Mandando aí Os bairros que vocês moram Que eu vou sempre estar mandando um salve aqui pra todos vocês Valeu Tamo junto galera Vou esperar o cliente sair aqui E a gente continua o vídeo Próximo vídeo E olha lá A motoca do cliente aqui Valeu Tamo junto Música 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 Obrigado.